Matheus, você já falou mil vezes que, na sua opinião, a Justiça do Trabalho não vai acabar. Eu já escutei isso milhares de vezes nos seus vídeos, lá no seu Instagram, enfim, em todo canto que a gente fala. Você já falou mil vezes sobre isso. A gente já superou essa discussão. Mas será que a Justiça do Trabalho vai nomear, Matheus? Será que eu ainda tenho condição de ser servidor da Justiça do Trabalho? Porque você já tá lá dentro, você já tá feliz, você já tá bem, beleza e tal. Mas será que tem espaço pra mim também? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí, pessoal? Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do Modo TFC. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai, como prometido, discutir sobre a situação da Justiça do Trabalho. Um bate-papo aqui, bem informal, bem tranquilo. Vamos falar sobre a situação da Justiça do Trabalho. Eu vou abrir o jogo com vocês, falar tudo o que eu penso sobre a Justiça do Trabalho, tudo o que eu acho que pode acontecer com os concursos de TRT para o futuro. E se você tem interesse em fazer TRT, se você quer ser servidor da Justiça do Trabalho para os próximos anos, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vão ter muitas informações relevantes pra você tomar sua decisão e saber se realmente vale a pena ou não pra você focar na Justiça do Trabalho. Não esquece também de clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Modo TFC, se é o primeiro link aqui na descrição. Clica lá, me segue, que tem muita dica relevante no Estudo para Concurso lá. E lá a gente tá mais dinâmico, lá nos stories, falando o tempo todo. Vocês mandam perguntas, participam aqui também do canal. E aí, estamos juntos, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Seguinte, pessoal, deixa até juntar algumas notícias sobre a Justiça do Trabalho pra não ficar falando sobre isso o tempo todo, porque senão fica muito repetitivo e vocês ficam cansados. Eu tenho certeza que quem já tá no meu canal há algum tempo, já cansou de ver eu fazendo vídeos sobre a Justiça do Trabalho, sobre por que eu acho que a Justiça do Trabalho não vai acabar, sobre o que eu penso da Justiça do Trabalho e assim por diante. Porque realmente, todo dia eu acho que sai uma notícia sobre a Justiça do Trabalho e aí quem tá no mundo dos concursos há pouco tempo, fica meio desesperado, fica meio que achando que, ai meu Deus, agora o mundo vai se acabar e tudo mais. E a gente tem que vir aqui e conversar mais uma vez sobre isso. Eu tento não falar muito sobre isso, porque eu não gosto de tratar só sobre isso aqui no meu YouTube, lá no meu Instagram também. Eu gosto de falar sobre técnica de estudo, eu gosto de falar sobre, enfim, estudo pra concurso e não ficar falando sobre boataria e tudo mais. Mas, eu sei que também, quando eu tava no começo do meu estudo, quando eu tava ali, enfim, entendendo o mundo dos concursos, eu ia ficar preocupado com certas notícias, eu ia querer que alguém viesse aqui e falasse pra mim o que que realmente tava acontecendo e é isso que eu tento fazer. E eu espero que vocês que estão aí no mundo dos concursos há algum tempo que também possam tirar algumas coisas relevantes desse vídeo e, enfim, possa te ajudar a decidir, de alguma forma, se a Justiça do Trabalho ainda é pra você ou não, beleza? O que que acontece? A gente pode dividir a existência da Justiça do Trabalho em três grandes períodos, três grandes fases. Por causa disso, por essa razão dessas três grandes fases, é que a gente, ainda hoje, continua escutando comentários como ah, não vai mais ter nomeação pra Justiça do Trabalho, ah, Justiça do Trabalho não vai mais nomear ninguém, ah, meu Deus, acabaram os concursos pra Justiça do Trabalho e assim por diante, sendo que continuam tendo nomeações pra Justiça do Trabalho, continuam existindo concursos pra Justiça do Trabalho e continuam pessoas começando a trabalhar na Justiça do Trabalho. Eu sou um exemplo disso, conheço muitas outras pessoas que foram nomeadas depois de mim, inclusive, agora há pouco tempo, o nosso TRT nomeou mais gente, mas as pessoas continuam dizendo isso. E por que que continuam dizendo isso? Eu vou explicar pra vocês o histórico das coisas. A Justiça do Trabalho começou lá atrás, há muito tempo atrás, eu, enfim, tô aqui sem celular, sem nada, eu não sei exatamente o dia que a Justiça do Trabalho começou, até porque a gente não cai em concurso, então eu não estudei sobre essa parte. Mas o certo é que a Justiça do Trabalho começou no Brasil, lá atrás. E na época que a Justiça do Trabalho começou, ela não tinha todas essas competências que a Justiça do Trabalho tem hoje. E aí a Justiça do Trabalho começou, dois juízes, classistas, um togado e tal, aquela coisa bem das antigas mesmo. A partir do momento da Emenda Constitucional 45, que foi quando a Justiça do Trabalho ampliou suas competências pra caramba, ali foi o marco pra se decidir se a gente ia acabar com a Justiça do Trabalho ou se a gente ia ampliar as competências dela e dar mais competências à Justiça do Trabalho. E o que ficou decidido na Emenda Constitucional 45 de 2004? O aumento gigantesco das competências da Justiça do Trabalho. Antigamente a Justiça do Trabalho julgava isso aqui de causa. E aí começou a MS, agora é da Justiça do Trabalho, um monte de MS que agora a gente julga também, execução fiscal de multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, a empregador, enfim, a gente julga agora um monte de coisa que não é somente relação de emprego. E aí o que que acontece? Com o aumento de competências da Emenda Constitucional 45, naturalmente a Justiça do Trabalho que julgava isso aqui de causa e passou a julgar isso aqui de causa, precisou de mais servidores. Precisou aumentar a sua estrutura física e precisou aumentar a sua estrutura como um todo pra conseguir abarcar essas competências novas que chegaram pra Justiça do Trabalho. E coincidentemente com isso, o Brasil vivia um momento muito propício pra esse aumento de servidores, pra esse aumento de quadro, pra esse aumento de varas, pra essa interiorização, pra tudo isso, por quê? Porque naquele momento o Brasil tava surfando uma onda de superávit. O Brasil viveu um boom muito grande naquela época, surfando no preço alto das commodities no mercado internacional, e isso fez com que a gente pudesse realmente expandir, crescer, interiorizar muito. E nesse período a Justiça do Trabalho fez concurso demais, e nesse período a Justiça do Trabalho chamou demais. Esse foi o segundo período da Justiça do Trabalho, um momento onde a Justiça do Trabalho fez muito concurso e chamou muita gente. Só que no nosso TRT, no TRT da 23ª região, a Justiça do Trabalho abriu diversas varas no interior, chamou muita gente no concurso de 2011, por exemplo, que é o concurso antes do meu, no caso o meu concurso foi 2015, exatamente. A Justiça do Trabalho chamou muita gente. Pra vocês terem uma ideia, no momento de hoje a gente tem 900 cargos no nosso tribunal, 900 e um pouquinho. Só de técnicos, se eu não me engano, foram chamados mais de 300 nesse concurso de 2011. É claro que não foram só 300 novas vagas, é claro que existiam pessoas que exoneraram e tal, e foram chamando. Mas se você pensar que só de técnico, se você for juntar com analista, passou de 400. Se você considerar aqui, em uma realidade, em um TRT, que na época nem tinha 900 cargos, mas vamos considerar 900, você chamou 50% do número de pessoas daquele tribunal. Foram novas? Eram pessoas que estavam chegando? E olha que se duvidar naquela época era mais de 50%, porque como eu disse, o TRT não tinha 900 cargos naquela época. Cara, é muita gente. É uma realidade, assim, fora do comum. Agora, por que disso? Não só porque as competências aumentaram, mas porque houve a criação de muitas varas nos interiores. E quando você cria uma vara nova, você precisa de 10 servidores novos, de um diretor novo, de juízes novos, de muita gente pra, enfim, fazer aquela vara funcionar. E de gente que não tá no quadro. Por quê? Porque é uma vara nova. Não é uma vara que sai um servidor e precisa de mais um. Não. É uma vara totalmente nova. Então, é óbvio que os tribunais, não só o daqui, mas o TRT 2, o TRT 1, o TRT do Pará, enfim, muita gente expandiu muito o seu quadro. Só que esse momento, ele passou, gente. E agora a gente chegou no terceiro momento da justiça do trabalho. É o momento atual que a gente tá vivendo. É o momento em que eu tomei posse. É o momento em que a gente não tem mais a grana que a gente tinha antes. O Brasil está em crise. O Brasil... E aí, assim, a crise, é bom que se diga, não é só no setor público. A crise é geral. A crise é no setor público, no setor privado. A crise é na justiça do trabalho. A crise é no executivo. A crise é em todo canto, gente. É em todo canto. Então, neste atual momento, nesse atual momento agora, que foi o momento onde eu tomei posse, para vocês não dizer assim também, ah, agora tá pior não. O momento em que eu tomei posse, pelo menos para o passado, pode ser que para o futuro, piore alguma coisa. Mas o momento em que eu tomei posse na justiça do trabalho, foi o pior momento da justiça do trabalho nos últimos anos. Neste atual momento, não vai existir, e é provável, e aqui eu to sendo bem sincero com vocês, é provável que não exista, para o futuro, para o futuro, momento igual a essa segunda fase que a gente viveu. Por quê? Porque era um conjunto de fatores muito grande, onde você tinha emenda constitucional 45, expansão das competências, o Brasil cheio de dinheiro para gastar, interiorizando muito a justiça, e assim por diante. É provável que esse momento não volte mais nunca. Isso quer dizer que não vai ter mais concurso para assistir esse trabalho? Isso quer dizer que não vale mais a pena ficar para assistir esse trabalho? É claro que não. Eu sou prova viva disso. Eu, Matheus Alves de Lima, que tomei posse nesse momento posterior, ou seja, no momento em que a gente estava corte total de gastos, todo mundo dizendo que a gente não ia tomar posse, que não tinha dinheiro, que não sei o que e tal, eis que vem o CSJT, dá uma permissão, e a gente nomeia, e eu estou aqui dentro hoje para contar a história. Ah, Matheus, então o que você tem a dizer sobre esse cenário atual? O que eu tenho a dizer sobre o cenário atual é o seguinte, não vai mais existir nomeação como um dia existiu. O TRT da segunda região, por mais que ele chame muita gente, é o maior TRT, tem, enfim, uma quantidade gigantesca de cargos, para vocês terem uma ideia, eu falei que o meu TRT tem 900 e poucos cargos, o TRT da segunda região tem 5.900 cargos, ele tem 5.000 a mais só do que o nosso TRT aqui, da 23ª. mesmo ele tendo esses 5.000 a mais do que o nosso TRT aqui, o TRT da segunda região não vai chamar como um dia chamou, mais de mil técnicos, 700 e tantos técnicos, 400 e tantos, 500 analistas, é muito possível que ele não chame essa quantidade de pessoas. Isso quer dizer que não vale mais a pena fazer concurso para justiça de trabalho? Não. Isso quer dizer que você tem que entender que a realidade é outra e que agora você tem que ficar mais bem colocado do que um dia você ficou. Isso quer dizer que não vai mais acontecer da pessoa estar estudando há dois, três meses, fazer o concurso passar em 900 e pouco e amanhã ser nomeado, como um dia existiu. Mas agora, essa realidade acabou e é possível que ela não volte mais. Então, quer dizer que você precisa se preparar cada vez mais cedo, quer dizer que você precisa estar estudando antes do edital sair, quer dizer que você precisa ter um foco a longo prazo. Não vai adiantar você achar que você vai estudar dois, três meses e ser nomeado porque isso é provável que não aconteça mais. De novo, isso quer dizer que não vai ter concurso? Não. Isso quer dizer que não vai ter nomeação? Não. Isso quer dizer que eles vão nomear as reposições naturais, ou seja, as pessoas tomaram posse em outro cargo, as pessoas exoneraram por algum motivo, as pessoas, enfim, às vezes até algumas vagas de aposentadoria que nem sempre eles permitem que sejam nomeadas. E, inclusive, algumas das vagas do nosso concurso foram vagas de aposentadoria. Não todas elas, claro, porque 90% do tempo o CSJT não permitiu. Mas, se eu não me engano, no começo, ele permitiu algumas vagas de aposentadoria serem providas. Você foi lá nos primeiros 27, que foi o meu caso, que eu passei em 15. Então, isso quer dizer que você não vai, mas nunca mais poder ser servidor da Justiça do Trabalho, que era a pergunta desse vídeo? Não. Só quer dizer que você tem que entender que agora é uma realidade diferente, onde você precisa estar mais bem preparado e passar mais bem colocado do que um dia foi preciso. E essa é a realidade dos fatos. Não adianta eu querer mentir para vocês ou eu querer pintar uma situação que não existe. Matheus, mas agora é difícil porque eles só vão nomear os 20 primeiros, os 30 primeiros, eles não vão mais nomear ninguém, só vão nomear a quantidade de vagas e não tem mais vaga não sei o que e tal. Calma. Vamos analisar junto comigo para a gente ver se isso é verdade. No TRT da minha região, no TRT 23, a gente tinha 11 vagas para ampla concorrência e, se eu não me engano, mais 3 vagas para cóteres raciais e, enfim, e PNE. Se eu não me engano, eram 14 vagas no total. Até agora, foram nomeados para técnico judiciário do meu tribunal, mais de 80 pessoas. Se eu não me engano, a gente já está chegando a bater 90 ou mais de pessoas que foram nomeadas. Até o final do concurso, do prazo de validade do concurso, eu tenho plena convicção que a gente vai bater 100 pessoas nomeadas. Num tribunal que tem 900 e poucos cargos. Um tribunal muito pequeno, gente. Se você for fazer essa proporção aí para um tribunal como o de São Paulo, isso quer dizer nomear, sei lá, 500 cargos. Isso quer dizer que o TRT de São Paulo vai nomear 500 cargos de técnica? Eu não sei. Mas isso quer dizer que aqui foi assim até o atual momento. Então, não é real que não tem mais nomeação. Isso que eu peguei o pior momento da justiça do trabalho nesses últimos anos, que foi 2015, 2016. Foi um corte gigantesco. Eu me lembro que até entraram no STF contra o corte, dizendo que era inconstitucional porque as outras justiças não sofreram esse corte. Foi um período, realmente, a gente tinha que trabalhar com o ar-condicionado desligado depois das duas e meia da tarde. Porque, enfim, precisava economizar. Foi um momento feio, mas eu tomei posse. Mais 100 pessoas, quase. Se você juntar técnico e analista, dá mais de 100, com certeza. Tomaram posse também. Então, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é simples você ficar entre os 100 primeiros colocados aqui nesse concurso para técnico, ou você ficar entre os 40 para analista num tribunal pequeno, ou você ficar entre os 300 primeiros num TRT SP para técnico, ou pelo menos uns 100 para analista. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Se você está estudando para ficar depois dos 100 primeiros numa prova, você precisa rever os seus conceitos de estudo. Você tem condição de estudar para estar entre os 100 primeiros. Você pode demorar mais tempo do que antigamente, você pode sofrer mais que antigamente, mas você tem condição de fazer isso. Então, é possível ainda ser servidor da justiça de trabalho? É possível ainda ser servidor da justiça de trabalho, mas você vai penar mais do que um dia outras pessoas penaram para entrar dentro dos quadros da justiça de trabalho. e é natural que assim seja. Por quê? Porque cada vez mais a especialização é maior, a dificuldade é maior, o número de nomeações é menor do que o do passado também, é uma realidade e a gente tem que se adaptar a isso. Então, é mais difícil do que um dia foi ser servidor da justiça de trabalho? É mais difícil. É impossível? Não é impossível. Por quê? Porque eu sou a prova viva disso e tem mais 100 pessoas no meu tribunal que são a prova viva disso e tem mais outras tantas que estão tomando posse em todos os outros tribunais por aí que são a prova viva disso. Desde que você se esforce e estude para estar pelo menos uma faixa de candidatos que foram ali aprovados que vão ser nomeados num futuro. E não quer dizer que você tenha que ser nomeado agora. Quatro anos é bastante tempo. Tem tempo para o cenário mudar, para as coisas se modificarem, para entrar outro governo, para, enfim, as contas públicas melhorarem e quem sabe ter uma possibilidade de nomeação maior. Mas você precisa colocar seu nome na lista e, obviamente, bem posicionado. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar da maneira mais clara possível e mais real possível o que eu acho sobre a Justiça do Trabalho e sobre as nomeações na Justiça do Trabalho e sobre as possibilidades na Justiça do Trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo todo dia aqui e de me seguir lá no Moda da FCC é o primeiro link aqui da descrição, beleza? Tamo junto. Até amanhã. Valeu, falou e tchau. Até mais.